Esse vídeo é diferente de todos os vídeos que você já viu aqui no canal. Eu tô fazendo esse vídeo por causa de um influenciador, que eu sou fã, que já me ensinou muitas coisas, mesmo sem saber. Inclusive até que me fez fazer essa parede aqui, que é a parede onde eu gravo meus vídeos. Então você vai saber logo após a vinheta. E é isso aí meus amigos, pra quem não me conhece, meu nome é William. Eu sou perito e especialista em prevenção a fraudes documentais e a fraudes digitais. Esse canal aqui é o terror dos fraudadores. Quem está aqui não cai em golpe e não cai em fraude. Esse vídeo aqui especificamente é um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. Esse vídeo eu vou dedicar ao senhor Tiago Toguro, que é um dos maiores influenciadores do Brasil. E pra mim, na minha opinião, ele é o maior influenciador do Brasil, pra mim, na minha opinião. Esse vídeo é pra expressar minha opinião em relação a ele estar querendo fechar um sonho dele, que é a mansão maromba, algo que ele sonhou, algo que ele botou em prática, algo que ele concretizou e agora ele tá querendo fechar aí por ter se decepcionado com pessoas. Então Tiago Toguro, esse vídeo eu vou dedicar a você. Eu acompanho o Toguro desde 2016, venho vendo o crescimento dele, sempre acompanhei, sempre... Eu já tenho fotos com ele, porque eu sou realmente fã, então já tirei algumas fotos com ele, em algum momento eu vou deixar no vídeo aí pra vocês verem, entendeu? Então, meu, o cara é um visionário, gosto muito do cara, gosto do conteúdo dele, gosto da forma que ele pensa, da visão que ele tem, muitas pessoas não gostam dele, mas essa opinião é minha, o canal é meu e eu gosto do cara. Vou deixar aqui a minha opinião sobre a mansão maromba, que é, mais uma vez falando, um sonho dele, um sonho que ele conseguiu realizar. Gastou aí centenas de milhares de reais pra construir a mansão baromba, gastou empenho, gastou noite sem dormir e o principal, gastou tempo. O que nós temos mais precioso na vida é o nosso tempo. Então Toguro, esse vídeo é pra você. Eu abri o meu canal pra te dar a minha opinião, o que você sempre pede pros seus seguidores. Eu não sei se você vai assistir esse vídeo ou não, espero que assista, mas essa é a minha opinião, que eu vou dar diretamente pra você através desse vídeo. Quero que vocês comentem aqui também no vídeo a opinião de vocês, se vocês concordam com a minha opinião ou qual é a opinião de vocês. Então já deixa aqui nos comentários, já marca o Toguro, já marca o canal dele, que é o Shape Inexplicável, marca o canal da mansão maromba, pra que esse vídeo chegue no Toguro de alguma forma. E a minha opinião, Toguro, é o seguinte, não fecha a mansão maromba, irmão. Não fecha a mansão maromba por quê? Esse é um sonho seu, você sonhou sozinho. As pessoas que você colocou na mansão maromba, talvez pra ajudar você a administrar, não deu sangue, não deu o que você esperava delas, mas cara, o sonho é seu, entendeu? O sonho é seu, não é o sonho das pessoas. Você não pode matar o seu sonho por você ter se frustrado com algumas pessoas. Nós sabemos que é muito difícil sozinho. Talvez você tenha colocado as pessoas erradas pra te ajudar. Pessoas que só queriam usufruir da mansão maromba. Pessoas que só querem a nós e o vosso reino cadê. Isso você deve ter ouvido muito da Dona Amélia. Só vem a nós e cadê o vosso reino. Irmão, ser mais Amélia nesse mundo hoje é muito difícil. Eu sei que você tá tentando, eu sei que você tá tentando aí deixar um legado que a sua mãe te ensinou ser mais Amélia, mas se ela conseguia, por que que você não vai conseguir, irmão? Por que que você quer desistir do seu sonho? Poxa vida, irmão. Quem acompanha o seu Telegram, quem leu o seu livro sabe. Você motiva tantas pessoas. Você ajuda tantas pessoas. ajudou aí vários anônimos a ter o espaço deles na internet. Boy dos Charmes aí, ó, MC, meu, renasceu das cinzas. Ajudou o MC Kevin. Ajuda vários MCs. Ajuda pessoas que são anônimas a se tornar MCs aí de sucesso. Poxa, cara, você quer acabar com o seu sonho? Cara, ser uma referência na internet não é fácil. Todo mundo te chamando a todo tempo. Pô, Toguro, Toguro, me dá uma oportunidade e tal. É difícil de achar, irmão, alguém que vai correr do seu lado. Você acha que o Kevin lá de cima ia querer que você acabasse com a mansão maromba? Ou pior, você acha que é sua mãe te olhando lá de cima ia querer que você matasse o seu sonho, irmão? Você acha mesmo que a Dona Amélia lá de cima, olhando por você, vai querer que você mate o seu sonho dessa forma, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Aqui eu tô falando como um seguidor e eu não tô falando como puxa-saco, nem nada do tipo. Mesmo porque eu já bati em vários influenciadores da mansão maromba. Se vocês verem os vídeos aqui do canal, vocês vão ver que eu já bati em vários influenciadores da mansão maromba que divulgaram golpe. E eu entrei em contato com eles, eles simplesmente cagaram para os seguidores, certo? Como também tem influenciadores da mansão maromba que divulgaram golpe, eu entrei em contato, foram totalmente solícitos e fizeram o que tem que fazer, que é se retratar. O último, por exemplo, foi o Bruno Diferente, que divulgou golpe, entrei em contato com ele, ele foi super humilde, cara com mais de um milhão de seguidores, se retratou para os seguidores dele, entendeu? Então eu não tô aqui puxando o seu saco, Thiago. Não tô aqui querendo puxar o seu saco. Estou te dando a minha sincera opinião como seu seguidor, como o cara que te acompanha aí há muito tempo. O Reginho aí tá ligado. Alô, canal do Regis! Que aqui, ó, esse canal, eu sempre ajudo o máximo de pessoas que eu posso. Regis aí sempre me ajuda também, me dá dicas para o meu canal. Cara, manja muito de YouTube. Eu quero sempre ajudar, quero sempre ajudar as pessoas. E tenho certeza que você não é diferente, como a gente vê que você sempre ajuda pessoas. Porém, irmão, você muitas vezes ajuda as pessoas erradas, tá? Estou falando isso para você com todo o respeito. Você já ajudou muitas pessoas que deram certo e são gratas a você até hoje e te ajudam. Mas a maioria das pessoas que você ajudou são pessoas que não mereciam ser ajudadas por você, irmão. Com todo o respeito que eu tô falando. Com todo o respeito que eu tô falando isso daqui. Toguro, você precisa de pessoas que têm responsabilidade ao seu lado, tá? Você fala muito de coiote magro, mas deixa eu te dar uma visão aqui, uma outra visão do que é ser coiote magro. Coiote magro é aquele que tem a visão. É aquele que enxerga lá na frente. Ah, tive uma ideia. E aí, o que você acha? Nossa, também gostei dessa ideia. O que precisa para a gente levar adiante essa ideia? O que a gente vai gastar? Qual o tempo que a gente vai levar para fazer isso? Vamos para cima. O que precisa? Ah, mas meu, vai gastar muito dinheiro, vai dar muito trabalho. Não, não. O coiote magro, ele não pensa dessa forma. Ele pensa, vai dar certo. Vamos para cima. O que é necessário para que a gente consiga, para que a gente dê vazão a esse sonho, a esse pensamento. Pessoas com responsabilidade. Pessoas que têm visão de futuro. Você fala muito de coiote magro, que a pessoa tem que ser solteira, que a pessoa não tem que se prender a ninguém. E está exatamente o oposto, irmão. Eu sou casado, tenho dois filhos e sou coiote magro. Por quê? Eu estruturei a minha família. A partir do momento que eu falar para minha esposa, amor, eu quero esse projeto aqui. Eu quero correr atrás desse projeto. Ela vai falar, tá bom, amor, eu te apoio, vamos para cima, eu vou te ajudar. E os meus filhos é a mesma coisa. Coiote magro é isso, irmão. É achar alguém que consegue caminhar do seu lado. Que você expõe ali um projeto para ela e ela fala, vai dar certo, vamos para cima, eu vou te ajudar. Certo? Isso é ser coiote magro. Você tem que procurar pessoas que são coiote magro igual você é. Existem poucas, poucas pessoas que estão ao seu lado que a gente consegue ver que é coiote magro de verdade. Por exemplo, eu tenho o meu emprego, eu sou bem estruturado, irmão. Sou bem estruturado, tenho um emprego CLT ainda, ganho muito bem onde eu trabalho, aonde eu chego, eu sou respeitado. Agora, irmão, se você me chamar, fala, ô perito, Will Perito, eu preciso de você aqui comigo na mansão. Pode largar tudo que você está fazendo e vem. Eu vou conversar com a minha esposa, ela vai falar, filho, se é o seu sonho, pode ir, eu te apoio. Isso é ser coiote magro, irmão. Você está precisando de pessoas como eu, como muitos seguidores que tem aí seu e você não consegue ver porque são muitas pessoas te pedindo, te pedindo, te pedindo, te pedindo e poucas pessoas querendo somar com você. São poucas pessoas querendo te ajudar, querendo somar com você. E aí você quer deixar matar o seu sonho por causa dessas pessoas. Tem pessoas aí do seu lado que a gente vê nos vídeos que estão com você, mas a maioria delas não estão, irmão. Desculpa falar essa minha opinião. Eu quero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo marque o Toguro, marque a mansão maromba e deixe a sua opinião aqui porque eu respeito a opinião de todo mundo. E conclusão, Toguro, tem muita gente como eu que quer somar com você, irmão. Que quer chegar e fazer acontecer com você. Que quer chegar e falar, Toguro, deixa isso aqui comigo. Confia em mim. Só que você não está sabendo procurar, irmão. Não fecha a sua mansão, não fecha o seu sonho por terceiros que não conseguiram aí atingir a sua expectativa. Deixa o like nesse vídeo. Se você gostou, compartilha até chegar no Toguro. Deus abençoe a vida de vocês.